Vamos começar aqui, mano. Caraca, mano. Já veio um cara quase me esmagando aqui, mano. Vou ter que esperar esse cara aqui. Pronto, caiu. Acho que eu tenho que molhar a lava, né? Que virou pera. Talvez eu tenho que dar um só aqui, né? Ah, mano. Aí, entra. Abre. E passa aí. Caraca! Aqui é a cor. Meu Deus. Agora eles me deram certeza. Agora eu tenho que sair correndo. Agora eu tenho que fazer uma sábia. Essa sábia tá muito feia. Agora a sábia acabou. Nossa, eu consegui um tesouro aqui. Tchau, tchau, tchau.